É, ponteira turbão que eles falam, virada pra baixo, então no Joutinho, pra mim não vira assim, mano, eu quero um bagulho que se acelera, o bagulho faz um berro e tá aqui nos pipô, pau 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 Salve galera, eu sou o Filmes do Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, tamo começando mais um carro vlog pesado, mano E dessa vez galera, tamo com uma novidade, mano, a gente tá numa correria aí, mano, tamo tentando fechar uma parceria Não sei se vai dar certo, não sei o que vai dar, mas a gente tá correndo atrás, tá ligado? Então é isso aí, mano, vamos curtir aquele carro vlog, vamos fazer aquele carro vlog pesadão no canal, então já peço pra vocês Vamos deixando seu like, vamos se inscrever no canal aí, ativa o sininho e compartilha, tamo rumo a 9 mil inscritos, mano, 9 mil inscritos no canal, velho Isso é louco, mano, é muita coisa, é muita coisa, e a gente vai gravar aquele carro vlog, vamos voltar na posição aqui do banco, vamos colocar a posição do banco Eu acho que fica da hora a posição aí, vamos curtindo, vamos curtindo mais um carro vlog pesado, tamo junto E bora nessa que o vídeo vai vir pesado, mano E vamos pra mais um carro vlog aí no canal, galera, tamo começando aquele vídeo pesadão, tá ligado? Tamo na correria do dia aí Logo logo ele tá indo trampar Na correria monstra, vamos ver então, dá pesado pra lá pra vocês, mano Viu tão pesado, tio Tá lá atrás de um escape esportivo, mano, passei ali numa loja ali de escape esportivo Tá mó caro, galera, pra lá pra vocês, tá caro demais Complicado, mano, eu quero colocar um escapamento esportivo, mas por enquanto não dá pra mim não, mano Passei num lugar, numa loja, o cara cobrou em aço inox, mano Cobrou mil e pouco, tá ligado? Ele inteiro pra dar os pipô E só a ponteira do escape também Ele cobrou 500 reais pra tá fazendo, mano Cê é louco, é muita coisa, mano, 500 conto, pai 500 conto, mano, cê é louco E é difícil ganhar, hein, galera, pra lá pra vocês, 500 conto parece fácil pra lá Mas pra ganhar, mano, o bagulho é difícil, cara, cê é louco, tio Então, indo pra casa, passando em 3, 4 lugares pra ver o escape Um cobrou 180 instalado, mano, mas só que, velho, tá vindo um Porsche ali atrás, pai Não sei se é um Porsche, não, acho que não é Porsche nada, não E o bagulho é amarelo, já falei, a gente chama, fi Então, mano, o cara, passei no outro carro lá do escape O cara cobrou 180 conto pra instalar, mas é só a ponteira E eu não gostei porque é aquela ponteira virada pra baixo, tá ligado? É ponteira turbão, que eles falam Virada pra baixo, então, de hoje, pra mim, não vira assim, mano Eu quero um bagulho que se acelera, o bagulho faz um berro e tá Então, mano, se alguma empresa aí quiser patrocinar a gente, aí já chega no chat, mano Chega no e-mail, chega no Instagram, lá chama a nós, na página, sei lá, mano Chama a nós aí no YouTube aí, mano Deixa contato tal, tal, tal A gente vai pegar e vai tá entrando em contato aí, demorou? Porque, mano, os patrocínios ajudam a gente a concluir essas coisas, né, mano Porque, mano, dinheiro pra fazer esses bagulhos a gente não tem por enquanto, não, galera Tá meio complicado Escapamento é meu sonho, é meu sonho se colocar o escape dela Eu falo pra vocês, mano, eu tô sonhando faz muito tempo que esses bagulhos aí, mano De escape, tá ligado? Mano, não vejo a hora de colocar o escapamento esportivo Só que, mano, tá meio complicado por enquanto, velho Por enquanto a gente tá sem dinheiro aí Eu tô tentando fechar uma parceria aí Tô tentando fechar um patrocínio, galera Falar pra vocês toda a correria Tentando fechar um patrocínio aí Vamos conversar na loja, mas não deu certo porque o cara não tava lá Mas, mano, vamos ver o que vai pegar Dependendo do assunto, dependendo do acordo, mano A gente fecha, dependendo a gente não fecha, mano Seja da vontade de Deus, mano Seja da vontade de Deus as coisas que vão acontecer daqui pra frente, tá ligado? Coloca nas mãos dele porque ele sabe de todas as coisas Mano, o cara tá no celular, tio O maluco tá no celular, parça Olha lá pra você ver, mano Falando no WhatsApp Dirigindo, mano, pra você ver aí Como que os caras dirigem no trânsito, mano Por isso que bate o carro, velho O cara tá numa via de 60 por hora 20 por hora Com o celular no ouvido e fazendo zigue-zague na avenida Pra vocês verem, velho Então, escapamentinho aí Voltando ao assunto do escapamento Escapamento tá caro, mano Fiquei na vontade mesmo de mandar fazer Fiquei na vontade sim, galera Falar pra vocês que eu fiquei Só que, por enquanto, a gente não tem o dinheiro Se sonha aí, vai demorar um pouco Pra gente conquistar A gente pode conquistar Mais pra frente Mas agora, por enquanto, não vai dar De verdade mesmo, de coração Eu tava vendo esses bagulho de ponteira, mano Tá ligado? A ponteira, só a ponteira já ajudava Tem um abafador e a ponteira Mas, mano Eu tava vendo no Mercado Livre esses lugares aí Tudo 300, 400 contas Aqueles de controle Mil, dois mil Cê é louco, velho Aí não tem condições não, parça Cê é louco Aí é meio complicado, né, velho Só que em breve a gente vai tá fazendo aí Se Deus quiser Eu acho que muitos tão chegando no meu canal aí É Já vou logo falando pra vocês Humildade 100%, tá ligado? Isso aí que a gente Cresce na vida, mano Humildade No coração Mudade no coração sempre Isso aí fortalece a gente na caminhada Olha a caminhonetinha ali, mano Estranho o bagulho Dos lados, tá ligado? Deve tá fazendo alguma coisa, parque Mas é isso aí, mano Olha o tiozão das motos Passou o janóis com a câmera na cabeça Estralando, filho Humildade sempre É Uma coisa aí que muitos me perguntam E o dia que você ficar famoso, mano Mano Eu não quero ficar famoso não, galera Vou falar pra vocês Eu não quero ficar famoso Eu quero sim Crescer no meu trabalho Chegar lá nos 100 mil inscritos 1 milhão de inscritos Mas eu não quero ficar Tipo Sei lá, mano Não é nem questão de humildade Esses bagulho, tá ligado? Mas eu não quero Não quero ser um Cara que tipo Vai ali E os caras aguardam Ficar atrás, mano Não, mano Eu quero ser uma pessoa normal, mano O meu trabalho é crescer, tá ligado? E isso aí, mano É pra todo mundo, velho Que tem um sonho aí De crescer na vida Sonho de ser youtuber, mano Vai pra cima que O youtube Ia abrir portas pra vocês, mano Tanto divulgações Patrocínios Várias coisas, mano Então Se você tem um sonho Vai pra cima A gente tem o Voyageira também, velho E Se a gente pegasse os patrocínios também Pra mexer no carro A gente ia mexer Fazer vídeo Divulgar Mas Por enquanto ainda não temos E a gente tá aí Pouco e pouco Mexendo no carro, velho Quero colocar umas 17 também Só que vai demorar também, velho É questão de De dinheiro pra caramba, mano Tá ligado? A gente vai conquistar, mano Se Deus quiser Deixar os tios vão passar, né, mano Já já a gente vai trampar Aquele jeito, moleque Sabadão vai tá lotado Mercado Cê é louco Mas é isso aí, galera Vamos que vamos Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí Já estralem no like, mano Estralem no like Isso aí fortalece a gente na caminhada Demorou, mano? Tamo junto, parque Ai, tia do golzinho Tamo junto aí, mano Vamos estralando Compartilha Tamo rumo a 9 mil inscritos Tamo junto Tipo e nice Tipo e nice Tipo e nice Tipo e nice